Neuroliderança é um dos temas desta semana. Confira já a nossa programação ao vivo. No Questão de Direito, o professor Júlio César fala sobre os riscos de perder a casa em um leilão, no dia 30, às 10 horas da manhã. Neuroliderança, como usar o cérebro a nosso favor. Esse é o tema da Quarta Nobre com Sandra Regina da Luz Inácio, também no dia 30, às 18 horas e 30 minutos. E no Cresce Esclarece, temas escolhidos por você. Toda sexta-feira, às 10 horas da manhã. E você pode acompanhar tudo na TV Cresce, no Facebook ou no YouTube. E se inscreva em nossos canais para não perder nenhuma transmissão ao vivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí